Ninja defuse pra cima do beat, aqui não! JNT vai pra cima dele e leva o jogador, será que ele vai pro defuse direto? O beat na facada vai passar lambida, já garantiu essa kill, agora o Yuji vai tentar fazer o defuse E acabou se precipitando aí a equipe da BD O TRK levou 4 jogadores com direito a churrasquinho pra cima do Yuji Por enquanto o TRK vai avançar aqui pro Moscou, já ganha info que o Existe tá por ali Garante esse abate pra trazer pra igualdade numérica 4 contra 4 Faltando menos de um minuto aqui no round, vem avançando pro bombe set da B Já leva também o Gui, o Rafa consegue também o abate, então é 3 contra 3 Já tá rolando a entrada pro bombe set da B, o Yuji já levou o dele E o TRK trouxe mais uma vez a igualdade numérica no round aqui, 2 contra 2 C4 já plantada, agora pra trabalhar o retake, o JNT e o Rafa O Rafa chegando pelo mercado, o JNT chegando aqui pelo L Já encontrou ali o IDK no forte, deu bastante dano pra cima dele E o TRK tá esperto hein, se o JNT não olhar aqui pro lado E olhou pro lado, mas o TRK deu um passinho ali que salvou O Existe segurou o meio sozinho e ainda garantiu o 4K no round Olha só o Exitão, garante 3 abates aqui o Existe sensacional Por enquanto a jogada aqui do Carioca da Black Dragon Vamos ver, o Existe tá muito meado, já levou 3 no round Tá bem posicionado, será que leva o 4, será que é o highlight aqui do Existe Garante aí o 4K pra ele O Pava estava meio sumido no jogo, mas quando precisou ele apareceu Levou o 4 e venceu o clutch pra Timor Mas mais uma vez o TRK vence esse confronto Já cai também o Gui ali dentro do bomba e chegando pelo L Agora o Yuji, o TRK que ficou embaixo ali da janela do tapete Vai levar também não, o Pava consegue essa kill Ih, primeiras cruz aí do Pava Não apareceu muito bem ainda na partida Agora começa a jogar o Pava Será que ele vai trazer esse round? Tá muito bem posicionado, soltou o spray, levou mais um Olha só o Pava aparecendo quando é necessário Agora o Yuji trouxe pro 1x1 Vai fazer o defuse direto Será que o Pava vai estar esperto? Vai conseguir Mas o Pava garante aí mais esse round Pra Timor, quando precisa dele, ele aparece O FRT acabou com a entrada da INTZ no pistol Fez o Ace e garantiu o primeiro lugar da semana Quem vai rolar esse encontro a qualquer momento? O FRT e o Luxeira vão dar a cara O Luxeira já foi eliminado O FRT responde Leva 3 jogadores aqui, sensacional Por enquanto o FRT já levou o quarto também Será que é o Ace? Vem pra cima dele ali o Cryo Olha só o FRT pra garantir 5K pra ele Sensacional Tchau 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 Tchau